Bom, na sexta-feira a gente saiu, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. E num determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora, lá do restaurante que a gente estava, e começamos a conversar para avaliar, de política, de um monte de questões, enfim, que tiver algum gatilho, que o Fábio, que é meu irmão, colocou alguma coisa que na hora ali eu perdi o controle, a gente virou uma discussão, uma discussão e eu pedi controle e pedi desculpas para ele. E nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos, porque a gente vem aqui fazer esse vídeo, justamente porque ficamos incomodados com o fato de, enfim, de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de não ser da nossa ainda, da minha, da sua, enfim, Fábio, que eu sei que não é, que é melhor a gente não. Cara, a gente é muito irmão e a conversa foi escalonada e aí, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação assim na internet, é porque as pessoas filmam e aí colocam de um jeito assim que, e a gente vai deixar claro aqui que, enfim, essa não é a nossa, não é o que a gente pratica, não é o que a gente gosta, mas a gente se gosta e acho que, amigo, é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue, entendeu? Aí hoje a gente se assustou porque veio essa notícia, então a gente está aqui, enfim. E eu peço desculpa se eu te ofendi em algum momento, eu já te pedi, agora te peço aqui publicamente, desculpa, irmão. Isso aí, passa a palavra. Bom dia. Bom dia.